A farra dos médicos, exibida com exclusividade pelo jornalismo do SBT, mostrou flagrantes dos doutores que batem o ponto e vão embora em um dos maiores hospitais públicos de São Paulo. O escândalo derrubou o diretor da unidade. A intervenção no hospital começou hoje. A exoneração do diretor do hospital Heliópolis foi anunciada pela Secretaria Estadual da Saúde na hora do almoço. Antes disso, Abraão Rapoporti falou ao SBT sobre a farra dos médicos no hospital público. A resposta para isso não existe. Não existe justificativa para isso. Volto a dizer. Só pedir desculpa pelo comportamento do ser humano. O hospital Heliópolis será dirigido interinamente pelo médico anestesiologista José Luiz Gomes do Amaral. Durante a tarde, funcionários da Secretaria da Saúde já estavam em Heliópolis para dar início à intervenção. O doutor José Luiz amanhã começa a se reunir primeiro com todos os diretores de visão, segundo momento com todos os chefes de serviço, ouvir, fazer um diagnóstico, propor um tratamento adequado e nós reaguemos novamente. Este hospital que é, para nós, extremamente importante para a assistência. O hospital Heliópolis é um hospital de assistência, um hospital de ensino e pesquisa. No hospital, que conta com longas filas de atendimento, médicos mantinham um esquema criminoso de registrar o ponto e não trabalhar. Segundo funcionários, a direção do hospital sabia de tudo. A diretoria sabe, a diretoria do RH sabe, a gente sabe, o pessoal da faxina sabe. Quer dizer, não dá para dizer que a diretoria é enganada, né? Não. Totalmente conivente. E apoia, né? Sim, a coberta. Os flagrantes foram mostrados em duas reportagens especiais do jornalismo do SBT. O urologista Laurence Asseba Tipo chegava correndo, batia o ponto e ia embora. Correndo. A vergonhosa reação dele ao sair correndo quando foi cobrado pelo SBT virou um triste meme na internet. Como é que funciona? O senhor bateu o seu ponto e está indo embora na corridinha? Como é que é? Estamos fazendo uma reportagem. Vem aqui, doutor. O senhor deve satisfação. O cardiologista Fúvio Alessandro de Oliveira batia o ponto, trabalhava um pouquinho e ia para casa. Foi filmado comprando frutas no horário em que deveria atender pacientes. Depois, no fim do dia, ele voltava só para bater o ponto. Ele está vindo ali. Olha que cara de pau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O ginecologista Carlos Augusto Ferreira Jr. batia o ponto em dois hospitais. Depois de registrar a digital em Heliópolis, ele ia até o hospital Dom Alvarenga, que é particular para atender pacientes que pagam pela consulta. A radiologista Maristela Kodama e o Amiso batiam o ponto e ia embora. Segundo ela mesma, o problema era o horário da creche do cachorro dela. Eu levo meu cachorro e volto para lá. As imagens da farra dos médicos chamaram a atenção aqui, na Assembleia Legislativa. Deputados da base do próprio governo do Estado decidiram convocar o agora ex-diretor e os médicos para prestarem esclarecimentos. O requerimento foi feito na Comissão de Saúde. Vamos fazer um requerimento chamando desde o diretor, que é o responsável, e todos os envolvidos que foram mostrados na matéria. Eles têm que vir aqui e dar explicação. O Ministério Público Estadual também instaurou duas investigações, uma civil e outra criminal. Enquanto a nova gestão tenta entender até onde vai o fundo do poço do Hospital Heliópolis, os pacientes continuam sofrendo. Já são dois anos correndo atrás dessa última cirurgia que eu tenho que fazer. Ah, a gente vai fazer, mas quando? Eu preciso de uma data, né? E eu não consigo nada aqui. Uma vez eu cheguei aí, minha pressão estava alta. Eu tive que ir para o outro ano, porque não me atenderam. Além de médicos fantasmas, o Hospital Heliópolis tem uma longa lista de problemas. Um prédio velho, com falta de equipamentos e material básico. A gente acaba tendo que se desdobrar e fazer o trabalho de dois, três, quatro pessoas, porque se a gente não faz isso, quem paga é o paciente. E o preço que ele paga é a vida. A farra dos médicos é financiada com o dinheiro público, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o imposto pago pelo trabalhador. Você acompanhou aí que nós temos neste hospital a falta de equipamentos médicos. Em compensação, existe um muito importante, que é o PET-SCAN, que em 2015 custava mais de um milhão de dólares, ou seja, hoje, mais de cinco milhões de reais, e que está parado há dez anos. Nós precisamos de respostas. Esse é um caso, sim, que precisa da atuação da polícia. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.